Está programado para os próximos dias aqui na cidade de Rolim de Moura começar a campanha de vacinação antirrábica, mas quem vai falar sobre isso é a Rúbia Podolac, diretora do Centro Zonós. Rúbia, como é que vai ser o cronograma da campanha de vacinação antirrábica aqui no nosso município e também na zona rural? Bom dia, Cleiton. Na zona rural inicia agora dia 22 até o dia 13 de agosto. O dia D, que é o dia 31 de agosto, será na zona urbana, no caso aqui na cidade. E esse cronograma já foi anteriormente programado, já foi avisado, já foi passado para os setores que correspondem estar avisando, no caso, porque as enfermeiras, os ACS fazem a divulgação nas linhas. No entanto, seria importante ressaltar que nós temos algumas linhas que estão descobertas, que não tem ACS, mas também já está sendo providenciado um meio para que essas pessoas sejam avisadas e possam estar levando seus animais para vacinação. A raiva, ela não tem cura. O único meio de prevenir é com a vacinação. Se você for infectado, se você for agredido por um animal que está infectado com o vírus da raiva, não há cura, não há tratamento. Sempre contamos com a colaboração dos universitários, né? Até mesmo porque é de grande valia, nos auxiliam bastante. E, com certeza, na zona urbana nós teremos, sim, o auxílio das universidades. Então, mais uma vez, passo o cronograma e a data que começa a vacinação? Na zona rural, inicia dia 22 a 13 de agosto. De 22 de julho a 13 de agosto. Na zona urbana, vai ser no dia 31 de agosto. É o dia D. É o dia D. Importante, Cleito, é ressaltar que o vírus da raiva, ele mata não somente o animal, mas se o humano for infectado, ele também mata. Então, é importante vocês se preocuparem, porque o animal infectado, ele não vai agredir somente o estranho ou somente outro animal. Ele vai agredir quem estiver dentro de casa. E o único meio da gente diminuir ou evitar que isso aconteça é vacinando. E eu peço também a quem puder para estar levando os felinos, porque é o número menor que a gente tem alcançado de felinos. E existe uma grande necessidade da gente aumentar esse número de vacinação. O cronograma que vai começar pela zona rural, você já tem a linha que vai começar, Rubia, essa vacinação? Sim, nós iniciaremos agora na segunda-feira, dia 22, na linha 156 Sul. Estamos trabalhando de forma a orientar e comunicar a todos.